Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Pixelmon. E atrás de mim tem uma pessoa nova? Ô, bre... E aí, Crazy? Mano, que isso que é, bro? Como assim, mano? Tô só segurando uma pokébola, velho. Nunca vi alguém segurando uma pokébola? E você fica anão enquanto você segurando uma pokébola? Ela pesada, mano. Segura uma pokébola pra ver como você segura. Assim, ó. Caraca, o maluco é forte, mano. Mas, hein, mano? Como você tá, cara? Ah, mano, tá bem. Tô novo aqui nesse mundo, né, mano? Mundo aqui bonito e tal, né? Tô vendo aqui como é que tá a galera. Eu nem conheci ninguém, só você. Foi a primeira pessoa que eu vim falar, mano. Uh, ó o meu inicial, que lindo. Nossa. Ah, o teu é Shine, velho. O meu inicial cachorro aqui, ó. Deixa eu ver. Uh, ele é da... Ele é pseudo lendário, não é? Quando ele evolui. Cara, entre aspas, sim, trado. Tipo, ele é da primeira geração. Que, tipo assim, é tu fazendo um time de cada região, trado. E eu já tenho um time de canto aqui formado. Ô, ô, Breno. Só que eu quero te... Bom, hoje eu quero pegar o pokémon mais raro de todos. E eu queria perguntar pra você, já que você tá aqui, qual pokémon seria raro, assim, pra pegar. Desse mundo aqui, eu acho que são uns pokémon de skin diferentes. Tipo, eu acho que o... Uh, eu acho que eu vou atrás dele, hein. Rapaziada, pelo que eu tô vendo, tem várias construções aqui. Inclusive, tem um mega prédio da equipe Rocket, cara. E isso tá muito estranho. E eu acho que eu vou ficar bem longe daquele prédio. Eu não quero ser roubado. Bom, mas eu tenho o objetivo de pegar um pokémon muito raro. Sim, o pokémon mais raro desse mundo aqui. E pra pegar esse pokémon, eu tenho que ir no bioma chamado Floreste. Que não encontra aqui. Nossa, então eu vou ter que encontrar aqui sozinho também. E eu também tenho outro objetivo. Que eu vou fazer enquanto eu procuro esse pokémon. Que no caso é, evoluir algum dos meus pokémons. Até porque aqui eu tenho o meu Gumi nível 24. O Gible. Um Traps, um Machamp. E o Obafete. E vocês devem estar se perguntando, não. Onde eu peguei esse Obafete aqui? Bom, eu ajudei o Drunk aí. Até o portal no Ender Dragon pra ele capturar um pokémon lá. E eu joguei a Pokébola no Obafete e acabei pegando ele. Mas agora que vocês já conhecem meus pokémons. Eu vou ter que ir atrás de uma floresta. Porque é na floresta que eu consigo encontrar esse pokémon raro que eu tô atrás. E galera, aqui na frente eu achei uma floresta muito grande. Que vai de lá até a outra ponta ali. E também tem um centro pokémon aqui do lado. Então eu vou até salvar o Endpoint daqui. Pronto, tá salvo. Vamos ver o que que nessa lojinha vende, né? Talvez tenha coisas úteis. Vamos ver aqui. Uh, aqui vende bastante Pokébola. Mas não tem nenhuma Pokébola que me interesse tanto. Mas eu não vou estar comprando não. Até porque eu já vou ficar aqui na floresta esperando esse pokémon. Mas nesse exato momento está de noite. E esse pokémon não nasce de noite. Só nasce de dia. Então eu vou fazer algo muito necessário pra mim. Enquanto eu esperava o amanhecer. Eu comecei a farmar o máximo que eu conseguia. Pra tá conseguindo evoluir um pokémon. E desse jeito eu ficar cada vez mais forte. Aqui no mundo de Pixelmon. Galera, o pokémon que eu quero pegar é esse aqui. Sim, uma Eevee. E vocês devem estar perguntando por que uma Eevee. A Eevee normal já é muito rara. Um dos pokémon mais raros de todo mundo. Porém, ela tem uma versão alternativa. Mas eu vou pegar aqui essa Eevee aqui. Porque eu gosto muito de uma evolução dela. Então eu vou tentar capturar ela. Aproveitar que ela é level baixo. Só que essa Eevee aqui tá difícil de capturar, hein galera. Opa! Peguei só porque eu falei. Boa! Agora eu tenho uma Eevee, galera. Olha que fofinho, mano. Tá, esse pokémon aqui é muito da hora. Só que a versão da Eevee que eu quero não vai ser essa. É uma versão que só aparece quando tiver chovendo trovão. Então eu vou continuar farmando enquanto chove trovão. E como eu sabia que era uma missão muito difícil, praticamente impossível. Mas eu sou brasileiro e eu nunca desisto. Eu comecei a upar os meus pokémon. Até que certa coisa aconteceu. Rapaziada, deu uma bugadinha. Mas tá evoluindo meu mini monstro. Meu Deus, eu quero ver a evolução dele, galera. Ah, mano. É sério que eu não vou ver? Ah, não. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Toma, tá? Que isso, galera. Meu Gible virou Gabite. Um mini Gabite. Até porque ele é um anãozinho. E o bom é que eu acho que vai começar a chover logo, logo. Até porque tá de dia e tá escurecendo. Começou a chover e já era de dia. Ou seja, é quando esse pokémon aparece. Quando tá chovendo trovão e na luz do dia. Eu fiquei procurando por muito tempo até que eu encontrei um pingo de esperança. Mentira, galera. Mentira. Nossa. Olha o que que tá aqui na minha frente. Nossa, e o ícone dele é assim, pretinho. Eu vou tentar capturar. Nossa, eu vou muito tentar capturar ele. Oxi, peguei de primeira. Peguei de primeira, galera. Nossa. Calma aí. Vem aqui. Mano, mano. Vamos ver esse pokémon, galera. Olha esse pokémon aqui. Cara, ele é muito lindo, velho. Ele é muito lindo. E pera aí. Olha no mapa. Olha no mapa. Para de notar comigo, Rotata. Para de notar comigo. Eu acho que tem outro. Eu acho que tem outro aqui na frente. Mentira, mano. Mentira. Nossa, mano. Mentira. Eu sou muito sortudo. Eu sou muito sortudo. Eu sou muito sortudo, galera. Nossa senhora. Até quebrou minhas pokebolas. Eu sou muito sortudo. Mano, peguei de primeira também. De primeira também. O que é isso? Deixa eu ver. Mano, eu tenho que ver. Status Jolie. Ele veio Jolie, mano. É muito boa essa nature. O Breno até perguntou se eu peguei mesmo. Eu peguei, cara. É porque demorou muito. Literalmente muito. Tá. Agora eu vou ir para o spawn, galera. Que eu vou muito mostrar isso para o Breno. E eu consegui pegar dois. Por falta de um, foi dois. Caramba. Que cara que eu sou a pessoa mais sortuda de todo Pixelmon, cara. Breno. Breno. Mano, você não pegou esse bagulho. Mentira, velho. Calma aí. Deixa eu abrir aqui meu celular. Você acha que eu não peguei? Mano, mentira. Você conseguiu pegar o bagulho mesmo, velho. Eu consegui, cara. Olha aqui. Caraca, tu pegou mesmo, mano. Escapou. Logo dois ainda. Mano, quando eu estava capturando um, por incrível que pareça, só apareceu no mapa o outro. Pô, os dois são no mesmo tamanho, no mesmo nível ainda, mano. É, olha aqui, ó. Foi bem... E os dois foram com uma Pokébola só. Meu Deus, eu tenho muita sorte. Tipo, demorou, mas deu muita sorte. É, eu acho que demorou bastante tempo, mano. Foi muito tempo. Demorou. É, porque ficar de... Assim, chovendo é difícil também. Mas sabe uma coisa que ajudaria pra pegar Pokémon tipo esse? Hã? O Kyogre. Ele tem uma habilidade que você usa fora da Pokébola que faz chover com raio, sabia? Nossa, eu sabia disso. É verdade, né? E o Kyogre também só se pega na chuva. Pegar um Kyogre também é difícil, mano. É. É difícil isso aí. Então, ô, Breno. Eu quero fazer um acordo contigo. Hã? Eu te arrumo esse aí, vim. Pra ir pro seu time, você vai ter o seu Pokémon aí do... Dessa forma. Mas, mais pra frente, você vai ter que me arrumar dois itens que é de boa. Pra você conhecer muito porque você é bom, é de boa. Tá, dois itens. Eu tô atrás de um item também. Então, dá pra combinar esse aí e eu ia atrás de tudo de uma vez só. Ó, é o Lucky Egg que eu queria, tá ligado? Sim, é um... E... Um XPO. É, os dois itens que eu quero pegar você também quer. Tá, então... Vamos lá, ó. Já deixa até anotar aqui em missões. Tá, anotei aqui já, o Crazy, que eu tô escrevendo isso aí, então. Cara, você tem um livrinho que você fica anotando essas coisas? Tem, mano. Pra não esquecer de nada. Mas, ó, vou... Eu já peguei um Pokémon aqui, ó. Já vou trocar ele com você pra gente poder pegar esse IV aí, mano. Não, demorou. Eu falei que palavra dada é palavra cumprida, né, mano? É, missão dada é missão cumprida, mas tudo bem. Eu falei errado, né? Palavra dada é palavra cumprida aqui pro... Não é a sua. Boa. Caraca. Olha, é Sirius ainda, da hora. É, ele... É uma nature boa? É, mano. Então, depende, velho. Eu não sei como é que é o bagulho pra... Pra S, mas você não tem como trocar a nature depois. Isso aqui é mó treta. Esse daqui é... Esse daqui é Jolie, mano. É, Jolie é bom. Jolie é bom. Esse aí foi bem sorte mesmo. Foi? Então, eu também peguei uma Eevee normal, cara. Olha aqui, ó. É, a Eevee normal comparada com esse daqui agora não tem interesse, mano. Nossa, ele é pequenininho ainda. Sim, só que foi muito difícil pegar. Uma pergunta, você foi lá na Equipe Rocket? Então, eu fui lá na Equipe Rocket sim, mano. Só que, tipo assim, a parada dele já é que... Mano, o cara roubou meu Pokémon inicial e evoluiu ele na minha frente. Cara, muito obrigado por me avisar, porque eu acho que eu não vou chegar lá tão perto, mano. Não, mas é... Tá guardado. O que é dele tá guardado. Relaxa, eu vou me vingar eventualmente. Inclusive, eu fui na Jungle hoje e eu fui pegar um Pokémon lá de Jotô, né? Pro meu time de Jotô. E olha o que eu encontrei sem querer. Deixa eu ver. Ai, calma aí. Olha o que eu encontrei sem querer lá. Um trico, mano. Da hora, né? Não, ele é bom. Eu não vou ser livre por enquanto, mas ele vai servir pra um time futuro meu. Mas no momento agora eu tenho que aproveitar essa de noite pra ir atrás de outros Pokémon, Jô Crazy. Mas muito obrigado aí, mano. Eu vou ver em breve de pegar um XPO pra mim e pra Tuila, que aí pra mim e pra Tu também. Demorou. Tamo junto, meu mano. Ó, tapinha aqui pra selar a paz, cara. É, só tem que ter uma coisa com esse barulho de tapa aí, porque do último vídeo o cara roubou meu Pokémon fazendo isso. Nossa, mano. Boa sorte, cara. Isso aí. Obrigado, mano. É nóis. Que isso? Então quer dizer que a galera ali da equipe Rocket está fazendo caos? Bom, tem duas coisas a se fazer. Uma delas, que eu acho que é hora do herói. Até porque eu não uso uma camiseta do Homem-Aranha à toa. E a outra é o porquê eu peguei essa Eevee. Essa Eevee aqui, eu acho que eu vou guardar ela. Porque eu acho ela bem bonita, assim, dessa forma e tal. E nem todas as Eevee Lutium têm a forma Strike, que é essa forma aqui dela. E talvez essa Eevee aqui, eu vou evoluir pra Sylveon. E é bem fácil. Pra evoluir pra Sylveon, ela tem que chegar no nível 50. E eu tenho que dar uma Harry Candy pra ela quando tiver de dia e no Bioma Plains. Que aí, desse jeito, ela vai virar uma Sylveon. Por isso que eu pedi pro Breno um Lucky Egg e um XP Alper, ela tá conseguindo evoluir. E todos os meus objetivos de hoje foram concluídos. Até porque eu capturei uma Eevee Strike, uma Eevee normal e também evoluí um Pokémon. Que no caso é o Gabite. É, galera, eu acho que a nossa aventura de Pokémon tá começando a ficar interessante. É interessante. Obrigado.